Chuchuzetes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos ter um box dessa Collector Corps do Hulk, que é uma Mr. Box da Funko em parceria com a Marvel. Se você é novo aqui no canal, acabou de chegar, caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renata, mais conhecida como Chuchu. E essa box aqui é a Collector Corps. O que é a Collector Corps, Chuchu? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Era uma caixa de assinatura da Funko em parceria com a Marvel. Como assim, Chuchu? Era? É, Chuchuzetes, era. Isso é uma informação bem importante, tá? Porque a Funko recentemente, ela mudou isso. Ela acabou com esse sistema de assinatura de caixa. Então agora não existe mais assinatura. Eles não acabaram com as Mr. Box, tá? Mas eles acabaram com o sistema como elas eram vendidas, que era como assinatura. Eu, por exemplo, eu era assinante de três. Dessa daqui, da Marvel Collector Corps. Eu era assinante também da DC, da Legion of Collector. E também era assinante da Disney Treasures. Eu, pessoalmente, não gostei dessa mudança, tá? Eu era assinante dessas três, como eu falei para vocês. E a assinatura, ela dava uma segurança bem grande. Por quê? Porque algumas boxes dessas esgotam. Assim que elas são lançadas, elas esgotam. Então quem era assinante tinha sempre a garantia de que ia receber a boxe. Ela esgotando ou não. Agora essa segurança acabou. Porque não vai mais ser vendida como assinatura. Inclusive, se vocês entrarem nos sites das boxes, vocês vão ver que eles não estão mais vendendo. Acabou. Não existe mais. A empresa Funko anunciou recentemente que, por enquanto, eles vão continuar fazendo as Mr. Boxes. Porém, elas vão ser vendidas agora no varejo, tá? Eles vão fazer parceria com alguma loja. E essas boxes vão começar a ser vendidas nas lojas. Porém, também não foi divulgado ainda. Eles não divulgaram em que loja que a gente vai encontrar essas boxes para vender. E como muita gente entra em contato comigo, querendo saber como que faz para comprar essas Mr. Boxes da Funko, Eu achei super importante falar isso, explicar que houve essa mudança e que, até o momento, nem eu estou sabendo como que vai ser vendido daqui para frente, tá? Essa daqui é do Hulk. Depois dela, ainda tem a do Instinto Animal. E a última, que vai ser a dos Vingadores. Então, agora, vamos começar o unboxing. Eu estou doida para dividir esse momento especial com vocês, que é abrir essa lindeza para ver o que veio aqui dentro. Vamos ver a caixa, como é que ela veio. Olha, a caixa aqui na frente, em cima, veio com essa arte do Hulk. Aí, aqui na frente, olha, escrito, está vendo? Marvel Collector Corps, que é o nome da caixa. Olha, Hulk. Do outro lado, só Marvel Collector Corps. Aí, atrás, nada demais, alguns dizeres, né? E do outro lado, também, Marvel Collector Corps. Embaixo, não tem nada demais, tá? Só um adesivo aqui com os dados do envio, tá? Vamos abrir, chuchuzetes, porque eu estou super curiosa. Ah, esse momento, para mim, é um momento sempre muito especial. De abrir uma Mr. Box, ainda mais da Funko. Só de saber que aqui dentro tem um Funko Pop exclusivo, chuchuzetes. Meu coração já bate acelerado, entendeu? Já fico nervosa. Vamos ver qual foi o Funko Pop que veio, dessa vez, exclusivo, nessa Collector Corps do Hulk. Vamos abrir aqui, chuchuzetes. Opa! Nossa, tá dura, hein? Tá dura. Bom, vamos lá. Aqui, olha, a caixa, ela sempre vem com uns desenhos por dentro. Tem como se fosse, né, uns desenhos de HQ, de quadrinhos. E esse daqui do Hulk tá muito bacana, viu? Não sei se vai dar para vocês verem aí, olha, mas tá bem legal, tá? Esse desenho do Hulk. Ah, o papelzinho, olha. Aqui eu já dei de cara com o papelzinho, que é um spoiler da próxima caixa, tá? Que essa aqui já tá quase chegando pra mim também, porque como vocês sabem, né, eu compro nos Estados Unidos e uso aquele serviço de redirecionamento, vocês já estão cansados de ouvir, aqui no canal, pra mandar pra mim. Então, às vezes, demora um pouquinho, porque o correio não ajuda. Então, aqui já é o spoiler da próxima caixa. E atrás vem com a descrição de todos os produtos que vieram dentro dessa box aqui. Opa, chuchuzete, sinto muito. Mas não tem jeito, entendeu? O olho, ele já vai assim, sabe? Aí já vem de cara aqui a caixa do Funko Pop. Aí eu faço o quê, chuchuzete? É melhor pegar logo ele, né? E abrir logo ele de uma vez, porque aí já acaba com a minha curiosidade e com a de vocês também. Nossa, mas a caixa tá grande, hein, chuchuzete? É uma caixa bem grandona. Ai, meu Deus. Pera aí, chuchuzete, que eu vou fechar a caixa. Porque a caixa aberta, às vezes, me tira a concentração, me deixa um pouco nervosa. Nossa. Ai, 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 ai. Adorei, tá? É um pop grande, size, de 6 polegadas. Na realidade, são dois chuchuzetes. Olha aqui. Vocês já devem estar até vendo aqui pela lateral da caixa. São dois pops que vieram nessa box, tá? E já tô gostando muito do que eu tô vendo por aqui. Um grande, um size, de 6 polegadas, que é o Hulk. E um de tamanho normal, que é o Bruce Banner. Ai, meu Deus, com jaleco. Ai, chuchuzete, tá muito lindo. Olha, adorei. E lembrando que todos esses pops que vêm dentro dessas boxes de assinatura da Funko, são exclusivos. Só vem aqui. Não é vendido separado em nenhum outro lugar. Você até consegue comprar de pessoas que compram a box e depois revendem o pop que vem dentro dela, tá? Mas ele é exclusivo e só vem dentro da box, que no caso, essa daqui é a Collector Cops. Atrás, como não é uma coleção, é um pop exclusivo, só tem aqui a foto dos dois e de uma HQ. E no caso, é a HQ que eles se inspiraram pra fazer esses dois pops, que está muito lindo, por sinal. Vamos abrir pra ver essas duas lindezas agora fora da caixa, né? Vamos começar aqui com o Bruce Banner, que tá uma gracinha, né? Ele com esse roupão aqui de cientista, com óculos. Lembrando, olha, Bobo Red, porque todos os pops da Marvel são Bobo Red. Pra quem não sabe, Bobo Red é quando a cabecinha balança, tem uma molinha aqui dentro, tá? Da cabeça, então a cabecinha do pop fica balançando. Então, esse daqui foi o pop que veio do Bruce Banner. E esse daqui, Chuchuzetes, é o pop do Hulk. É um pop size, tá? Ele tem de 6 polegadas e é um pop bem maior. Olha, eu vou colocar ele aqui do lado do pop normal. Olha aqui a diferença. Vocês estão vendo como ele é bem maior, né? Do que o tamanho normal do pop regular. Olha que lindo que tá esse pop do Hulk. Adorei. Olha, Bobo Red também, balança a cabecinha, tá? Muito legal, ele em preto e branco. Nessa versão bem antiga daquele Hulk, bem antigo, com as roupinhas todas rasgadas. Como se ele tivesse acabado de se transformar. Nossa, muito lindo. Adorei. Tá bem a cara daquele Hulk antigo, né? Bem antigão mesmo. Gostei pra caramba desse pop aqui. O ruim de começar primeiro abrindo o pop é que a gente já fica logo desanimado, né? Em continuar o unboxing. Porque tem vontade de ficar só aqui admirando o pop que veio. Mas não tem essa não, Chuzete. Comigo tem essa não, tá? Porque eu gosto muito dos outros itens também. E eu já tô doida pra ver o que tem mais aqui. Ai, 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 ai. Chuchuzete é inevitável. O olho olha assim, passa. Eu fico nervosa. Vou pegar um outro bonequinho que tem aqui. Verde, tá? Não sei ao certo que bonequinho é esse. Vamos abrir. É um bonequinho do Hulk. Verdinho. Parece um Dorbis. Mas não é Dorbis. Porque senão teria vindo na caixinha, tá? Ele veio fora da caixinha. Aqui não tá dizendo nada. O que eu tô vendo é que vocês não vão acreditar. Ele é macio, Chuchuzetes. Ele é macio. Ele é fofinho. Parece assim de espuma. Ai, que máximo. Adorei. Ele é gostosinho, olha. Dá pra apertar. Olha que gracinha. É simples, né? Ele parece muito um Dorbis. Tá? Tá até mais simples, né? Do que o Dorbis. Não tem muito detalhe, não. Mas que graça. Olha, sinceramente, eu não sei se essa é a intenção. Mas vocês já viram que tem umas coisas que as pessoas ficam apertando. É pra poder desestressar, né? Eu só sei que se não foi a intenção, pra mim vai valer isso aí, tá? Olha, bem legal. Porque a gente sabe que todo mundo tem os seus dias, né? De ficar irritado, estressado, né? E o Hulk mesmo, ele se transforma toda vez que fica com raiva, né? Então isso aqui, olha, não sei se a intenção é essa. Mas tem tudo a ver. Pra você poder ficar apertando, pra você não ficar estressado, não ficar com raiva e não acabar se transformando num Hulk. Isso aqui, olha, é o bordado, né? Normalmente eles sempre mandam o bordado e o pink, que é o broche. Mas o broche não veio, tá? Dessa vez não veio o broche. Veio o bordado. Que está muito bonito, por sinal. Adorei o bordado. Olha o do Hulk, vou te dizer. Tá bonito pra caramba, viu? Adorei esse bordado do Hulk. Tá show. Lembrando que esses bordados, eles são autocolantes. Você pode colar ele na roupa com ferro quente, tá? Mas eu, pessoalmente, mesmo ele sendo autocolante, eu prefiro costurar. Acho que fica uma coisa muito mais segura, né? Pro futuro, pra você poder lavar a roupa várias vezes, sem a preocupação de que o bordado vai descolar. E ainda tem mais dois itens, chuchuzetes. Um deles é a camisa, que eu já vi aqui. Mas eu vou abrir a camisa por último dessa vez. Ai, que fofura. Que amor. Chuchuzetes veio também um chaveiro. Olha que graça. Do Hulk, de Thor Ragnarok. Que bonitinho. Ai, que amor. Adorei. Pra quem não sabe, a Funko faz chaveiros também de vários personagens. De vários pops, tá? Que são muito bonitinhos. São muito fofos. Eu tenho vários, tá? Só que eu não uso como chaveiro. Eu morro de pena. Eu tiro o penduricado do chaveiro e faço só como bonequinho. Como se fosse um pocket normal. Agora, vamos abrir essa fofura desse chaveiro do Hulk. É o do Hulk de Thor Ragnarok, tá? Do filme Thor Ragnarok. Ai, que amor. Que gracinha. Ai, que bonitinho. Ai. Olha, até os chaveiros são bobo red também, tá? A cabecinha balança, quando é Marvel. Até os chaveiros são bobo red. Olha que gracinha, Xuxuzetes, que tá esse chaveiro. Adorei esse chaveirinho do Hulk. E pra quem tiver pena de usar como chaveiro, como eu tenho, e quiser também tirar essa partezinha aqui, pra deixar ele na estante enfeitando, não tem mistério. Vou mostrar pra vocês aqui agora como é fácil. Tem um penduricadozinho aqui, olha. Ele é simplesmente de rosca. É só desenroscar, Xuxuzetes. Olha isso aqui, ó. Não tô nem fazendo força, tá? Só tô segurando em cima e embaixo. Olha aqui, ó. É só você desenroscar. Pronto. Olha aqui. Acabou. Já tirei. Já está aqui, olha, o meu Hulkzinho, sem o penduricado do chaveiro, prontinho pra ir ali pra minha estante. E agora, Xuxuzetes, vamos para o último item da caixa, que é a camisa preta. Já gostei, tá? Agora deixa eu fechar a caixa, porque eu tenho um probleminha sério de toque. A caixa aberta, quando eu sei que não tem mais nada dentro, ela me incomoda, ela tira a minha concentração. Vou deixar ela aqui do lado. Não, vamos deixar assim que tá mais bonito com a cara do Hulk aparecendo. E agora, Xuxuzetes, vamos pra camisa. Eu adoro. Camisa é um item que eu gosto muito, tá? E essa daqui, preta, parece que tá bem bonita, viu? Vamos abrir pra ver como que vê essa camisa do Hulk. Vamos lá, Xuxuzetes. Ai, 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 uau. Gostei, Xuxuzetes. Tá muito bonita essa camisa, tá? Vamos lá. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu vou até chegar a imagem aqui um pouco mais perto, pra vocês verem melhor. Olha que linda que está essa camisa do Hulk. Muito, muito linda. Sinceramente, eu gostei muito mesmo. Tá show, tá? Olha, o Hulk escrito aqui. E aí, tem aqui os passos da transformação. Tá vendo? O Bruce Banner aqui, olha, começando a passar mal, depois ele já começando a ficar verde, meio transformado, até ele ficar totalmente transformado no Hulk. Adorei essa camisa. Agora eu quero falar duas coisas sobre essas camisas que vêm nessas boxes, né, da Funko. Uma delas é que não tem o modelo masculino e feminino. Já devo ter dito isso em algum outro vídeo. Olha, se vocês perceberem, é uma camisa padrão, tá? Unissex. Ela é uma camisa masculina, né? Tá vendo? A gola é bem alta, pequena. Porque isso aqui é um formato de camisa masculina, mas que serve para os dois sexos. E uma outra questão que é super importante, que é até uma dica que eu vou dar pra vocês. Eu não sei se dá pra vocês perceberem, mas essa camisa aqui, olha o tamanho dessa camisa, Chusete. Olha isso. Ela é enorme. E esse tamanho é o P, tá? Normalmente, as minhas camisas aqui no Brasil, o tamanho é M. Eu não gosto de camisa muito apertada. Porém, essas camisas das boxes da Funko, elas têm um tamanho gigante. Então, vocês percebem que mesmo sendo um P, é uma camisa enorme. Então, uma dica que eu dou, que eu acho super importante, que eu quebrei muito a cara no começo, a primeira box que eu assinei da Funko foi a Legion of Collector. E eu coloquei, né, inocentemente, o tamanho M quando eu fiz a assinatura. Só que o tamanho M é gigantesco. A maioria das minhas camisas da Legion of Collector, eu não uso. Eu dei pro meu marido, e mesmo no meu marido, ficou bem grande. Se vocês vestem a camisa M, quando for comprar, coloquem o tamanho P. Sempre um número menor do que o tamanho que vocês usam, porque as camisas são simplesmente gigantescas, tá? Vocês podem perceber que, olha, essa P é gigantesca. Ela veste uma pessoa que usa M tranquilamente e ainda fica bem folgada, tá? E esse foi o unboxing de hoje, chuchuzetes dessa Collector Corpus do Hulk. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários pra mim, dizendo a opinião de vocês, tá bom? Uma beijota bem grande, bem especial da Chuchu. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho